O 15 de secretário titular de Jera de Previação Boa! 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 Oh, vou! Boa! Boa! Boa, boa! 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 Pega teu pé, teu pé direito, põe de baixo com o café dela, pé direito. E quem tá aí, pence o pé lá embaixo com o café dela. Puxa, 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 vai, vai, pega, 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 pega. Renato Benítez, da Germate, Cássio da Conceição, da Luiz Cresce, área de aquecimento do Pernodoro Seix. Atenção aos atletas, Roberta Pessoa Vigheira, da equipe Double Five, e atleta Rafael Granado, da equipe Checkmate, vão para esse área de premiação. Atenção aos atletas, Rafael Coelho Pereira, da Lula de Pernodoro, da equipe Checkmate, área de aquecimento do Pernodoro, da Lula de Pernodoro, aperta, 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 aperta. Atenção aos atletas, Luiz Cresce, de Nuca Costa, equipe Aliança, vão para esse área de premiação. Sete minutos saída, boa! Sete minutos saída, sete minutos! Aê, com ele na duca dela, aí, a da duca, mexe, mexe! Aê, agora vai! Chuta! Aê, aê, boa! Vida, vem mais ainda. É, Angels, é! A equipe Guin Visit seiner, que é Guillezine? Aê, boa! Sai, boa! Aê, boa! Tô! 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 Obrigado.